O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por oito votos a três, proibir pessoas jurídicas de contribuir para campanhas eleitorais. A decisão já valerá a partir das eleições de 2016. Os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Teori Zavascki votaram a favor da manutenção das doações por empresas com algumas condições. Os demais ministros votaram pela proibição.